Alberto, todo mundo muito preocupado com a gripe suína, mas independente de gripe suína, as virosas em geral, que representam uma baixa de resistência, elas têm, vamos dizer assim, uma ajuda com a terapia ortomolecular? O objetivo sempre é aumentar a resistência à parte imunológica e emocional. Só que assim, eu vejo, por exemplo, tanto em Santos quanto em São Paulo, que eu atendo aqui e lá, o índice de procura por motivos de infecções, viroses, vias respiratórias, está assim, está tremendo. De cada 10 pessoas, eu diria que pelo menos 7 tem algum problema mais respiratórios ou infecções ou viroses que estão acompanhando. Pode vir com problema emocional, mas tem um problema que hoje está acontecendo... É, porque o emocional pode provocar também uma baixa de resistência. Sim, e vice-versa também. A parte física ruim também vai gerar um problema também no lado emocional. Então nós temos, além do tratamento, que nós sempre analisamos como um todo, tem tabelas de elementos químicos que eu até encontro no alimento, embora eu não perca só pela alimentação, por vários fatores, que estão relacionados a processos infecciosos e viroses. Então o que a gente analisa? Dentro do contexto, eu pego essa tabela de elementos, acrescento ao tratamento e eu estou fazendo o seguinte, para todo mundo que está iniciando o tratamento ou que já está no tratamento, eu estou colocando essa combinação para evitar esses processos infecciosos e viroses, para aumentar a resistência da pessoa. Muito legal. Fala só do seu site. É www.santineortomolecular.com.br E entre que tem a dieta do tipo sanguíneo para cada tipo de pessoa, vocês vão ter um monte de informações. Muito legal. Eu já entrei. Vale a pena.